Essa igreja aqui, tá cheia, isso aqui ó, é notado, choque, vai pra aqui ó, todo mundo olhando Ai, eles desde que é, ei, tá levando uma caminheta, eles desde que é, esses vão olhar pra ninguém, ó Bora, Matheus, nós, nós, quero ver com a outra, caiu também, foi nosso Agora é a bebida, agora é a bebida Isso é fácil Ai, eu quero ver agora Moço, pode, moça, pode soltar Pode soltar, ele sabe andar de patinho Moço, pode soltar, ele é profissional, moço, ele sabe, ele sabe andar de moço Se solta, menino, eita, esse puxão, Lucas, ah, nega, dá pra sol, vai Olha, vai perder pra uma criancinha, Cauã, olha, eita Ele não vai soltar nessa mulher de jeito nenhum, foi esse Bora, Cauã, corre, correndo Olha, Cauã, vai perder pro sobrinho, é Olha, o sobrinho já, a terceira vez, o Matheus também, né, gente Olha, o sobrinho já, Matheus vai pegar seu tio, que sobrinho é esse, hein Meu irmão, a mulher vai passar a noite toda segurando a sua É, a mulher vai passar a noite toda segurando a sua mão, é E o que, vai, e vai andar a noite toda assim, é Ó, ó, ó É, a mulher tem outras crianças também Agora se mande Solta isso daí, vai se embora aí, vai Vai, vai, patinando, põe os joelhos pra frente, vai Não dá, vai se embora Vai, vai que dá, vai que dá Se você ficar com medo, é pior, faça que nem seu irmão Seu irmão foi, olha como vai, olha como vai Olha, já dá, tá, tá pra Volta meu irmão, agora vai, agora vai Agora vai Bora, como é que é que soa, é pra frente, é pra frente, vai E isso aí, uma hora vai, vai Levanta, que dá O povo vai dar pra árvore de Natal Aí o sobrinho tá aqui, ó Aí o sobrinho todo, todo Vai que dá, olha, vai Irmão, é caindo que se aprende Poxa, aí vai se controlando, olha É caindo que se aprende, se caindo é só você não, meu irmão Aí levanta e cai de novo Isso, ó já tá bem melhor, de 100 caiu pra 10, vai Vai irmão, você consegue, tem irmão melhor que eu pra motivar, gente? Não tem, não tem, não tem Entendeu? Entendeu? Não tem, irmão melhor que eu não, pra motivar Olha o Matheus aí, olha o Matheus aí, olha, todos os outros se achando, mas no começo levou umas 30 quedas Meu irmão, estique Estique Imagina a Ana Richelle aqui na frente, ela tá aqui, ó Ela está aqui Ela está aqui, ó Ela está Ela está aí Vai A Ana Richelle tá arrodinhando a árvore junto com você Olha ela Vai, olha Não é que vai dar certo Vai segurar no menino Vai segurar no menino Deus me livre, dona Oratéia, você falou, mamãe Vai que Deus Agora aqui aprendeu Aprendeu Olha, 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 olha como tá arrozado Vai, vai que dá, meu irmão Isso, vai, vai que dá Eu tô aqui pra lhe motivar, irmão Eu tô com você O seu sonho é ser patinista, patinador, sei lá, meu irmão Como é Então, é aí, irmão Carol, Carol, vem ensinar ela A Carol, Carol, vem ensinar ela Chegou Vai Carol, Carol tá vindo pra lhe ensinar, viu Olha, eita, essa vai ser perdida também É só você mudar de direção Carol, vem pegar na mão da sua irmã Que você deu o ensino Venha, vai Eita, galera Olha, lá vem os dois irmãos Olha, olha E segura a mão Gente, ele foi ajudar a irmã Ele foi ajudar Ele foi ajudar, irmã Quer que eu entre para ajudar, velho Eu sou profissional Será? É o quê? É o quê? Pega a miseria Vai, irmão Agora eu vou vencer Vai vencer, vai Fórmula 1, vai Vai Esse puxou a minha Olha o tanto de jeito Meu irmão, solte isso e vá Vá na fé Vá na fé Agora Estica Alguém me tirou daqui Por favor Calma, olha pra mim Eu sou seu irmão E tô aqui Olha pra mim Vem aqui Eu tô pra lhe apoiar Você não sabe disso? Olha pra mim Olha pra mim Imagina ali O amor da sua vida Olha, olha pra mim Olha pra mim Imagine e só vá O não você já tem Vai correr atrás de um sim Solte isso e vá Meu Deus do céu Vá, calma Vá em busca do seu amor Vá em busca dele Que você consegue Vá Olha, olha Olha E aqui segue a Carol, viu Carol, tá cagada, minha linda É pra patinar É pra patinar Olha, olha, olha Olha, tá cagada, Carol Isso, irmão Vai que dá, irmão Olha o outro Alguém me tira aqui Por favor Aí, irmão Ei, irmão Tá conseguindo, viu Tá conseguindo Não Meu amigão Imagina ela ali Vá 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 que dá Vá que dá É isso que acontece Você trava no amor Entendeu? Vá 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 que dá Eita Pelo bicho vai ter sorte Pelo bicho vai ter sorte Não Não vai ter sorte Não, amor, não Viu Olha Ela vem matando aqui Eita Eita Vai 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 Meu irmão Estique nessa reta aí Faça que nem eu e o Lucas A gente aprendeu rapidinho Vá 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 Olha Vá Vá Tá rodando E a Carol segue aqui Segurando na mulher Eita Carol, tá pior que o Cauã Viu Eita Eita Quero ver que chega a primeira Vila atrás Quero ver que chega a primeira Vila atrás É pra lá, Cauã É pra lá Agora, Cauã Agora dá Menino Isso Vai Tem medo Menino Pega Pega Vai se almoçar Vai Vai se almoçar Vai Você tá mijado quando sair daqui Vai dar bom Vindo que dá certo Calma Aprendeu assim Vim Menino Vim 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 Devagarzinho Vá 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 Vim Vim Vai Vim Vim Vem É ele, ó Olha ele, olha Aí os dois irmãos nadalavam Agora quem chega primeiro aqui? Quem chega primeiro aqui? Quero ver quem chega Cara, você parece que tá cagada, viu? Só pra fazer Para, filha O que é que tá reclamando? O que foi? Tem que botar logo aqui pra passar Vendo carne, pega a bichinha Passando aí, tem que ir No shopping, olha Ele tá preocupado com as negra Calão, você tá tão perdido Calão, você puxou a quem, calão? Não sei não, calão, quem é não? Aí ele veio dizer Meu irmão, você me bota cada uma da porra Passando cada negra Então é a galeguinha ali, a galeguinha Galeguinha ali Eita, e as negra gostam não Deu me suado, viu? Eita, olha ele preocupado agora Olha ele preocupado Eita, a moreninha ali É a moreninha ali É o que? Para, eu brincadeira Eita, chegou uma galega ali, olha Olha ele preocupado Aqui vai entrar, aqui vai entrar Olha, olha pra trás lá Olha, olha pra trás Aí, olha Vai, agora vai Olha, olha a menina Como tá inserida Vai, quero ver Ali na frente No meio Ali agora No meio É, vai No meio A professora ensinou a manobra aí Olha, olha A professora ensina Negóis de manobra ele Olha, olha Olha Eita, olha Obrigado!